A tranquilidade do Flávio Cobrança ali o Marcelinho Tá por ali também o Beto Tá autorizado, o Marcelinho reclama ali da posição Olha a jogada, saiu Bateu forte o Marcelinho O Flávio só acompanhou, se vai no gol Entra Ela passou na frente de todo mundo Vai sobrar aqui do outro lado Sai com ela o Marcelinho Prendeu o Marcelinho No samba Boa bola na frente com o Leonardo Rodrigo Alvim Toque na frente com o Marcelinho Deu costar pra marcação, outra vez o Rodrigo Devolução na frente com o Marcelinho Já fez a finta Tem o Marcelinho, pintou o cruzamento Quarte da zaga Arrubou pra cobrança o Marcelinho Tá autorizado o Marcelinho pra bola Bateu Gol Do Paraná Do Paraná Marcelinho Número 10 Cobrando o pênalti Ligou o Rodrigo Alvim A sobra é do Paraná É o Rodrigo Boa bola